Quem nunca pensou em fazer uma renda extra? Então nesse vídeo vamos falar 5 ideias de como você fazer uma renda extra e assim aumentar um pouco mais a sua renda. Então se você gostou já desse vídeo, deixe o seu like aí embaixo pra estar ajudando a nossa comunidade. Mas também, se você não é inscrito no canal, se inscreva nele pra você estar acompanhando cada vídeo que eu estou subindo aqui no meu canal. Lembrando, se você ticar o sininho cinza ao lado, você vai receber todas as notificações de cada vídeo que eu estarei subindo aqui no canal. Antes eu quero deixar um recadinho pra você. Se você ainda não fez a inscrição do meu curso grátis de Marketing Digital para Afiliados, eu vou deixar o link aqui na descrição. É totalmente gratuito e você não vai pagar nada. Então já clica no link abaixo e já faça a sua inscrição. Bom, nesse vídeo vamos falar sobre renda extra. Você pode começar tanto hoje ou também de baixo custo, você podendo começar o quanto antes. Então já pega um papel e anota tudo aí. A primeira ideia seria você tornar-se um dog walk. Dog walk seria você passear com os cachorros de outras pessoas. Ou até mesmo qualquer outro tipo de animal. Seria, na verdade, um passeio. Digamos assim, bem simples. Você pega, passa na casa da pessoa, a pessoa confia em você, ela pega e dá o cachorro na sua mão e você vai passear na rua com ele. É bem simples, bem prático. Qualquer um pode fazer isso sem custo algum. Apenas você tem que fazer o seu marketing, falar pra pessoa que você trabalha com isso. E assim a pessoa pegar a confiança em você e assim você passeia com o cachorro dela ou com o animal dela. A segunda ideia é você trabalhar como babá. Ou seja, cuidar de criança. É claro, nem toda pessoa pode cuidar de um bebê, mas tem que ter uma certa experiência. Só que se você tiver uma experiência cuidando de um bebê ou até mesmo de uma criança menor, com certeza você pode tirar uma boa renda com isso. Lembrando que você tem que ter uma confiança dos pais, os pais têm que confiar em você e assim você pode criar o seu marketing, digamos assim, porque esses pais vão indicar você pra outros pais e quem sabe você tirar uma boa renda extra com isso. A terceira ideia é você prestar serviços. Lava carro, faxina, manicure, pedicure. Você pode cuidar dessas partes que muitas pessoas na verdade não gostam. Eu particularmente não gosto de lavar o meu carro. Então eu coloco no lava jato. Só que se eu souber de alguém que queira fazer uma renda extra e eu conheço o trabalho dele, que ele trabalhe de certa forma muito corretamente, limpa o carro certinho, tenha certeza que eu vou passar pra uma pessoa do que ao invés de o lava jato. Não estou falando que os lavacar aí, eles não limpam direito, mas eu, se eu fosse uma pessoa que fizesse renda extra, eu ia dar um bom serviço, eu ia fazer um trabalho muito bem feito para que novamente essas pessoas venham procurar os meus serviços. A quarta ideia é você vender coisas. Ou seja, você vende geladinho, bolo no pote, brigadeiro ou até mesmo se você sabe já fazer uma certa importação, digamos assim, você pode vender capinha de celular. Eu oriento que você compre capinhas no caso de iPhone, que é um modelo único no caso, ou não aquelas capinhas muito coloridas, mas sim aquelas de silicone, umas capinhas mais básicas, porque as pessoas procuram muito por isso. Eu ganho dinheiro importando, como vocês sabem, e eu indico vocês fazerem isso também. Falando sobre isso, sobre importações, se você queira aprender a escolher produtos ou você não tem tempo de ficar escolhendo produtos no AliExpress, eu criei um grupo de importação. Eu vou deixar aqui o link na descrição para que você possa entrar nesse grupo e assim você estar recebindo essas dicas minhas de produtos para você importar da China e revender também. A quinta ideia é você fazer artesanatos. Se você tem a criatividade de criar coisas, sabonete, bordar ou fazer crochê, algo do tipo, você pode revender produtos dessa forma, de certa forma artesanal. Muitas pessoas gostam desse tipo de trabalho, seria o artesanato, porque o artesanato ele cria de certa forma uma certa exclusividade nos produtos que são criados. Por exemplo, se você quer uma toalha que esteja bordado o seu nome, você não acha em qualquer lugar, você vai achar apenas em pessoas que vão bordar ou em artesanatos. Então dessa forma você consegue uma certa exclusividade em certos produtos. Por exemplo, também outra coisa, a pessoa gosta de uma toalha que esteja bordada o time do coração dela. Por exemplo, Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo. Então esse bordado é feito à mão, no caso, com certeza, mas é um pouco mais trabalhado do que como se fosse, digamos, em uma fábrica, que ela estampa. Então se for bordado é um pouco mais detalhado, um pouco mais exclusivo esse trabalho. Então é dessa forma que você pode ganhar alguma renda extra trabalhando com artesanato. Lembrando também que existe um site chamado Elo7 que você pode vender esses seus produtos. Você posta uma foto lá do seu serviço, que seria, por exemplo, bordar em toalhas, colocando o nome da pessoa ou até mesmo de recém-nascidos. A pessoa vai lá e compra através dessa plataforma chamado Elo7, que é um site voltado para artesanatos, e assim você vende o seu produto. É como se fosse um mercado livre. Um mercado livre de artesanato. Essas foram algumas dicas de como você conseguir uma renda extra a mais trabalhando pela internet ou também offline. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha ajudado você a adquirir um pouco mais de dinheiro na sua vida. E quem sabe, você construir o seu negócio online, como aqui eu sempre falo, sobre marketing de afiliados. Lembrando, se você ainda não fez a inscrição do meu curso gratuito também, e você queira dar esse passo, ganhar, sei lá, uma renda extra pela internet, faça já a sua inscrição aqui no link abaixo. O primeiro link que eu estou deixando aqui para você do meu curso gratuito de marketing digital para afiliados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí embaixo também. E também, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva também no botãozinho vermelho aqui embaixo. E também, lembra de ticar o sininho cinza ao lado. Assim você vai receber 100% das notificações de cada vídeo que eu estou subindo aqui no meu canal. Então eu fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus. Tchau, tchau.